Direito ao aborto, imigração, economia doméstica, guerras, política internacional. Olha, teve de tudo um pouco no primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, os dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos. Houve troca de acusações e informações falsas, desmentidas ao vivo. Veja agora todos os detalhes na reportagem da nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Dois apertos de mãos em menos de 24 horas. Kamala Harris e Donald Trump voltaram a se encontrar nesta quarta-feira em Nova Iorque, na cerimônia que lembrou os mortos no atentado às Torres Gêmeas há 23 anos. Na noite de terça, na Filadélfia, os candidatos à presidência debateram por uma hora e meia. Ela destruiu o nosso país com uma política econômica insana, disse o republicano. Sabemos que o custo de moradia é caro para muitas pessoas, reconheceu a atual vice-presidente. Sobre aborto, a democrata insistiu que Trump irá defender uma proibição nacional. O ex-presidente retrucou, dizendo que isso jamais chegaria perto de uma aprovação no Congresso e que sempre defendeu a interrupção da gravidez nos casos de violência contra a mulher e de riscos para a saúde da mãe. Ao longo do debate, Kamala e Trump deram informações imprecisas. O republicano chegou a ser confrontado quando fez esta acusação contra imigrantes em situação ilegal. Em Springfield, Ohio, eles estão comendo cães. Os que entram aqui no país estão comendo os gatos, disse Trump. Na mesma hora, os mediadores informaram que o governo local contestava a afirmação. A política externa e as guerras em Gaza e na Ucrânia também tiveram destaque no debate. Donald Trump acusou a administração democrata de fragilidade ao lidar com os conflitos. Já Kamala Harris reforçou a visão de que os Estados Unidos devem garantir a segurança dos países aliados. Minutos depois do debate, uma pesquisa da rede americana CNN mostrou que, para a maioria dos eleitores, Kamala se saiu melhor do que Trump. Isso pouco antes dela ter recebido um apoio de peso. A cantora Taylor Swift declarou o voto em Kamala Harris e assinou o texto fazendo uma provocação ao vice na chapa de Trump, J.D. Vance, que no passado chamou as democratas de um bando de solteironas, tias de gatos, que não têm filhos e são infelizes. Se o Partido Democrata comemora o bom desempenho de Kamala Harris no debate, agora tem motivos para lamentar um deslize de Joe Biden. Nesta quarta, ele usou rapidamente um boné da campanha de Donald Trump. A Casa Branca se apressou em dizer que foi um gesto de união e que Biden também ofereceu um boné para um eleitor republicano. Mas o estrago já está feito. A imagem viralizou e os apoiadores de Trump, ironicamente, agradecem a força dada pelo presidente americano. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.